Olá, eu sou o Eduardo Garcia aqui do Blender Power e dessa vez você vai começar a utilizar o Blender 2.8 de uma vez por todas, se já não tiver utilizando, é claro. Quem acompanhou nas redes sociais viu que semana passada lançaram a versão beta da versão 2.80 do Blender. Isso significa que todas as funcionalidades que vão estar na versão final, ano que vem, janeiro, mais ou menos, janeiro, fevereiro, já estão definidas. Todas as funcionalidades já estão definidas. O que vai mudar daqui pra frente, pelo menos na teoria, são apenas correções de bugs e pequenas mudanças. Nenhuma mudança drástica, pelo menos na teoria, vai vir até a versão final. Então isso significa que a gente já pode mergulhar de cabeça e começar a utilizar essa versão do Blender. E é isso que eu vou trazer pra vocês nessa série de vídeos. Nesse primeiro vídeo eu vou abordar a interface e algumas mudanças mais drásticas. No segundo vídeo eu vou trazer outras funcionalidades que mudaram. Nas collections, o Eevee, o Workbench, mudanças no Cycles também. Enfim, eu espero que vocês gostem e vamos por partes. Padrão da indústria. Essa foi a frase que norteou o desenvolvimento desse novo Blender. E nessa versão beta a gente tem mudanças drásticas que vão servir pra adaptar o Blender pra esse padrão de indústria. Logo aqui embaixo a gente vê que os atalhos mudaram pra satisfazer um pouco desse padrão. A gente pode escolher entre os atalhos dessa versão nova ou puxar os atalhos da versão antiga. Bom, eu recomendo que você não faça isso, abandone o passado, foque no futuro e segue com os atalhos desse padrão novo do Blender. Aqui embaixo a gente tem a opção mais controversa que é o Select With Left ou Right. Selecione com o botão esquerdo ou direito. Se você já usa o Blender, sabe que o Blender tem essa mania de selecionar os objetos com o botão direito do mouse, enquanto todos os outros softwares, programas, sistemas operacionais funcionam do lado oposto. No Windows você seleciona uma pasta com o botão esquerdo, no Photoshop você seleciona os layers com o botão esquerdo e esse padrão foi transposto pro Blender finalmente, na minha opinião. E você pode até utilizar o comportamento antigo aqui selecionando a opção Right, mas eu recomendo também que você selecione a opção Left. Aqui embaixo a gente tem uma opção menos controversa que é o Barra de Espaço, serve pra dar Play no vídeo, Play ou Pause. Ou o comportamento antigo do Blender que era Search, você podia procurar funcionalidades específicas, apertando espaço e digitando a funcionalidade que você está procurando. Eu vou deixar em Play também, enfim, aqui embaixo a gente tem as opções de tema e você pode carregar as opções, as configurações do 2.79, se você já tiver instalado no seu computador, é claro. Mas eu vou manter as padrões novas, então eu vou clicar em Save New Settings. Aqui a gente vai pra tela que você vai ver toda vez que você abriu o Blender, onde a gente pode começar um novo arquivo, já configurado pra você fazer coisas gerais, animação 2D, escultura, efeitos visuais e edição de vídeo. Vamos em general, aqui de cara a gente tem aquela cena, que todo mundo tá acostumado, cubo, uma lâmpada e uma câmera. E se você clicar nos objetos agora com o botão esquerdo, você seleciona eles. Você pode clicar e arrastar pra fazer uma seleção de borda e clicar numa área vazia pra desselecionar tudo. Olha se esse não é um comportamento, né? Um comportamento esperado de seleção, que a gente vinha esperando faz tempos e tempos. E no botão direito, eu tenho certeza que você vai apertar o botão direito algumas vezes pra tentar selecionar alguma coisa. Você vai se deparar com um menu contextual, referente ao objeto que está selecionado. O cubo, por exemplo, ele tem as opções de Smooth Shading, Flat Shading, deixa eu mostrar aqui pra você. A lâmpada já tem opções próprias de energia e radios. A câmera tem opções de lente e DOF. Então, dependendo do objeto que você tá selecionado, você vai ter um menu contextual diferente. É claro que aqui a gente tem opções que aparecem em todos os tipos de objetos, principalmente as opções de deletar e inserir keyframe. Enfim, teclados não são mais requeridos. Se você já utilizou o Blender, como eu já disse, você sabe que é uma mão no mouse, outra no teclado. Você quer mover alguma coisa, é G, Z pra escolher o eixo, enfim. Mas, esse não é o padrão de indústria. Se você utilizou o Photoshop, você viu que tem uma barra de ferramentas na parte da esquerda. E é isso que a gente tem também aqui no Blender. A gente tem agora uma barra de ferramentas, onde a gente pode selecionar a ferramenta. Eu vou selecionar a Move, por exemplo. E a gente vai aplicar uma mudança aqui na True View, na Viewport, utilizando a ferramenta que você escolheu. Então, esse é mais um padrão de indústria que está aqui no Blender, que vai não abandonar o uso do teclado, mas vai permitir que pessoas que não estão acostumadas com esse negócio de atalho de teclado, possam utilizar o Blender de maneira mais rápida. Eu tenho certeza que tem muita pessoa que vai gostar de utilizar o Blender em tablets pra esculpir, e ela não vai precisar mais ficar dependente de um teclado externo. Se é que as pessoas faziam isso, né? Eu acho que nem chegavam a utilizar esse tipo de coisa. Agora, com uma tablet, uma simples caneta ou com o dedão mesmo, a pessoa vai poder esculpir dentro do Blender. Ela vai pro modo de Sculpt, seleciona a ferramenta que ela quer esculpir e vai esculpir. E o mesmo vale pras edições no modo de edição também. Você tem várias ferramentas que você pode simplesmente clicar na ferramenta, eu vou escolher o Bevel, por exemplo, clicar na True View e arrastar pra aplicar essa transformação. Tudo com o mouse e o botão esquerdo. Nada de atalho de teclado, toda a interação é feita com apenas um fluxo de entrada, que é o clique com o botão esquerdo. Eu não vou mostrar pra você todas as ferramentas nesse vídeo, até porque são várias e são as mesmas ferramentas que a gente tinha no 2.8. O que elas ganharam foi um ícone diferente pra você utilizar. São várias ferramentas e baixa e teste, né? Esse novo esquema de modelagem. Vai ser bom pra usuários novos, mas eu particularmente vou continuar utilizando os atalhos do teclado. E recomendo que se você não conhece os atalhos do teclado do Blender, aprenda porque é muito mais rápido modelar, navegar por ele utilizando esses atalhos. Edição múltipla de objetos. Agora no Blender você pode selecionar vários objetos. Deixa eu adicionar um macaco aqui do lado. Você pode selecionar vários objetos com o botão esquerdo, Shift, e entrar no modo de edição desses dois objetos simultaneamente. Você pode até editar esse objeto, esses objetos no caso, como se eles fossem apenas um único objeto com uma única malha. Apesar de serem objetos distintos, você entra no modo de edição deles em conjunto. Inclusive, né, utilizando todas essas ferramentas aqui do modo de edição. O modo de edição de UV também permite isso. Eu posso entrar no modo de edição desses dois objetos e editar o UV deles como se eles fossem um objeto único. Então eu vejo muita utilidade nisso. Imagina que a gente tem um personagem composto por vários objetos, mas eu quero utilizar apenas uma textura de cor pro personagem inteiro. Eu seleciono todos os objetos, entro no mapeamento UV, faço o mapeamento UV encaixando tudo em um único mapeamento, uma única textura. E assim eu posso utilizar uma única textura pra vários objetos. Workspaces e editores. Você já deve ter notado aqui em cima que eu tenho várias abas. Deixa eu aumentar isso pra ficar um pouquinho mais fácil de você ver. Vou aumentar um pouco a escala pra você ver melhor as abas aqui em cima. Cada uma dessas abas representam um workspace diferente. E o que muda? Além de mudar o editor em questão, ele vai mudar o modo de edição. Se eu mudar pra modeling, ele já muda pro edit mode. Se eu mudar pra sculpting, ele já muda pro sculpt mode pra eu começar a esculpir imediatamente. Então diferente do comportamento antigo do Blender, que você podia mudar a interface automaticamente, mas não mudava o tipo de edição que você estava fazendo. Você tinha que mudar a interface e depois vir e mudar o tipo de edição que você estava fazendo. Se era sculpt mode, modo de edição, enfim. Outra coisa que muda junto com esses workspaces é que você pode ativar add-ons pra workspaces específicos. Se você estiver utilizando um speed sculpt, por exemplo, você pode fazer com que o Blender ative ele apenas quando você entrar no workspace de escultura, de sculpting. Então isso é muito legal pra você sair do layout e ir pro sculpt, esculpir e voltar pro layout e fazer alguma coisa, ir pro modeling. Enfim, é muito versátil essas funcionalidades. E ainda sobre editores, aconteceram algumas mudanças sutis em alguns editores. Pra começar, a timeline ganhou superpoderes, agora você pode adicionar um keyframe e alterar ele na timeline sem ter que ir pra um Dope Sheet, por exemplo. Eu vou adicionar um outro keyframe nesse microfone que tá na minha frente, eu não tô enxergando no teclado. Adicionar outro keyframe aqui e você pode alterar a posição desse keyframe na própria timeline sem ter que ir pra um Dope Sheet, pra um Graph Editor da vida. Então o Dope Sheet tem essas funcionalidades, já tinha antes, é claro, mas agora você pode fazer essas mudanças direto na timeline. Outra coisa que aconteceu foi a separação do editor de nodes em três editores distintos. Antigamente a gente tinha um Node Editor, que a gente podia editar materiais, fazer pós-produção com os Compositing Nodes e também editar texturas. Mas agora existem três editores distintos pra cada assunto específico. A gente tem Shader Editor pra materiais, Composting pra composição, é claro, e Texture Node Editor pra editar texturas em forma de nodes também. Então, eu acho que em vez de entrar no Node Editor e ir lá procurar o assunto, separar aqui faz mais sentido, né? Eu quero trabalhar com materiais, nada mais justo eu clicar em Node Editor. Apesar que você vai realmente utilizar mais os Workspaces, mudando aqui de Shading pra editar os materiais, né? Já vem com o editor de materiais aqui embaixo. E Composting, ele já vai abrir o editor de composição aqui em cima. Enfim, eu gostei dessa separação, acho que ficou mais organizado pras pessoas acharem o que elas querem alterar, né? Você pode simplesmente clicar aqui e ler, você vai achar, só de ler você vai encontrar o editor de shader. Em vez de entrar no editor de nodes e clicar na opção de material pra poder editar o material específico. Enfim, eu acho que ficou mais fácil e mais prático pra esses novos usuários. O painel propriedades ganhou abas verticais. Antigamente era tudo horizontal, você tinha que arrastar pra ir numa opção lá do fim, por exemplo. Deixa eu voltar aqui pro layout. Selecionar o objeto, se eu quisesse ir nas opções de física, eu tinha que arrastar tudo pro canto. Deixa eu mostrar aqui no 2.9, você tinha que arrastar tudo pro canto pra abrir as opções de física. Agora a gente tem tudo numa aba vertical e eu acho muito mais fácil, você pode clicar e arrastar pra ir procurando. Talvez você tenha que procurar, porque você lembra visualmente de alguma opção ou ir clicando individualmente nessas abas. A primeira aba aqui do canto é a aba da ferramenta em questão que eu tô utilizando. Se eu clicar em outra ferramenta, as opções dela vão aparecer aqui. A mesma coisa que aparece aqui na barra de cima, a gente pode sumir com essa barra aqui de cima, caso a gente não esteja, queira liberar mais espaço. Então você pode utilizar aqui do lado no painel propriedades. A gente teve também uma organização melhor dessas ferramentas, a gente tem subgrupos também. Então vão permitir você encontrar melhor as coisas aqui dentro, né? Alterar de um renderizador pro outro, veio pro painel propriedades, pra aba render, onde faz mais sentido. Antes era aqui em cima, agora você muda aqui no painel propriedades, na aba render de cycles, pra ir ou workbench. Bom, me digam o que vocês acharam dessas mudanças num contexto geral. A gente tem selecionar com o botão esquerdo, novo painel de ferramentas que favorece a utilização de tablets ou até óculos de realidade virtual. A gente tem os workspaces, a gente tem edição múltipla de objetos. A gente tem mudanças gerais nos editores, desacoplamento do editor de nodes em três editores distintos. Editor de texturas, editor de materiais e editor de composição. A gente tem mudança no painel propriedades, com as abas verticais que favorecem a organização. Além, é claro, da melhor organização das opções aqui dentro desse próprio painel propriedades. Olhando, dá pra ver que mudou mais coisa, principalmente aqui nas opções de shading. Eu ainda vou abordar isso no próximo vídeo. Ou nos próximos vídeos, né? Eu tenho as collections pra falar ainda. Então eu recomendo que se você não assinou o canal ainda, é a hora. Porque eu vou falar um pouco mais de Blender 2.8 aqui pra você. Então eu vejo você no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho